Jornal Guaracero corre com nós, o corre de nós, estamos aqui na segunda cão-miada de Juquitiba, estou ao lado do vereador Eduardo, vereador Paulinho, organizadores da segunda cão-miada e com a presença ilustre do... Doutor Edson Tapaiol. Legal. Fiquem à vontade aí, Eduardo, explica pra gente aí um pouquinho. Bom pessoal, bom dia a todos, agradecer ao Guto pela cobertura, agradecer ao doutor Edson Tapaiol, esse veterinário que tem um trabalho extraordinário no estado de São Paulo, com o seu castramóvel, através da ONG Gaari, agradecer ao doutor Paulinho também parceiro nesse projeto, porque a gente sabe da dificuldade da nossa cidade, as pessoas às vezes não tem condição de castrar um animal, então hoje é um evento familiar, além da castração, a gente vai fazer uma cão-miada pela cidade, mostrando o nosso amor e o nosso cuidado pelos animais e também estimulando o Dezembro Verde, que é a campanha contra o abandono e os maus-tratos dos animais. Paulinho? Bom dia a todos. Eu, primeiramente, agradecer a Deus pelo tempo, né? Primeiramente. Mas hoje estamos aqui fazendo essa caminhada, vai ter umas entregas de prêmios, agradecer ao Edson Tapaiol, que trouxe toda a estrutura de castração. Só tenho a agradecer e que a comunidade participe, porque está um evento muito bonito, vai ter vários prêmios. Por isso mesmo, eu também quero agradecer imensamente ao Puta, que tem trazendo a cobertura aqui para nós em Jukitiba, o nosso grande vereador aqui do Arno, o grande vereador aqui do Paulinho. Ele já veio atrás de nós há mais de um ano, comprando. A nossa cidade já castrou mais de 45 mil animais, tá? E hoje, só aqui na cidade de Jukitiba, vai ter 150 animais castrados. E vale ressaltar, para cada um animal castrado, estamos sem animais abandonados. Então, isso é um motivo de grande orgulho para nós, para poder ajudar toda a população aqui da cidade de Jukitiba. Então, é uma honra. Conta com a gente, viu, Puta? Legal. Parabéns, vereador. Parabéns. E o mesmo projeto, né? É o Gari, né? Você pode falar um pouquinho sobre o Gari? Então, a Gari é uma honra que surgiu no município de Itacoacetuba, tá? Estamos voltados para o bem-estar animal e em questão de saúde pública também. Iniciamos há cinco anos atrás e hoje nós somos o maior projeto de castração do Brasil, 100% gratuito, tá? O nosso propósito é promover o bem-estar animal e diminuir o abandono e o maus-tratos. E o nosso propósito é não ficar só em Itacoá e ajudamos companheiros, colegas de toda a região, de todos os municípios, aonde nós conseguimos nos alcançar. Legal. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Parabéns, vereadores Eduardo e Paulinho, pela iniciativa e pela segunda caminhada aí. Parabéns. Valeu. Valeu, gente. Valeu.